Olá pessoal, concurso Celesc 2024 das Centrais Elétricas de Santa Catarina Eu vou resolver agora 12 questões específicas para o cargo de técnico em eletrotécnica Então pega lápis e papel, acompanha aí, porque vale muito a pena Primeira questão, nessa figura abaixo nós temos uma subestação abrigada com entrada em ramal aéreo E deseja saber quais são os equipamentos indicados pelas letras A e B Vamos lá, observe que na chegada da subestação temos o ramal de entrada, um ramal de média tensão Em A nós temos a bucha de passagem, ela faz a passagem do meio exterior para o meio interno da subestação Vamos agora a letra B, e esse equipamento é o para-raios E por que eu sei disso? Porque ele faz a conexão do ramal de entrada com a terra, é isso mesmo E havendo uma descarga atmosférica, teremos uma sobretensão que será desviada para a terra Dessa forma, a resposta da questão é a letra D de dado Bucha de passagem e para-raios E nessa subestação abrigada, só para aprendermos um pouco mais, temos outros equipamentos Temos chave seccionadora, disjuntor, outra chave seccionadora e por fim o transformador Nessa questão, temos uma torneira elétrica que dissipa uma potência de 3300 watts E a pergunta é a seguinte, se o resistor dessa torneira for reduzido pela metade, mantendo a mesma tensão de alimentação Qual será a nova potência dissipada pela torneira? Vamos lá, resistência reduzida pela metade, qual é a potência dissipada pela torneira? Temos que lembrar o seguinte, se nós reduzirmos a resistência elétrica, nós aumentamos a potência dissipada Como assim? Reduziu a resistência, eu aumento a corrente elétrica que passa Então, aumenta a potência dissipada Vamos à matemática A potência dissipada é o quadrado da tensão dividido pela resistência elétrica E a questão diz que a tensão de alimentação não muda Muito bem, a nova potência, vamos agora colocar a nova resistência elétrica, que será a metade Escrevi aí, R sobre 2, resultará 2 vezes o quadrado da tensão dividido pela resistência O que equivale a 2 vezes a potência anterior Então, chegamos à conclusão que se a resistência é reduzida pela metade, a potência dobra Dito isso, podemos chegar à conclusão que a nova potência será o dobro 2 vezes 3.300 watts, resposta 6.600 watts, alternativa correta, letra C Em uma rede de distribuição, quando é detectado que a tensão de saída do transformador está baixa Na baixa tensão, deve ser realizado uma mudança de TAP do transformador Para melhorar a tensão de saída Assinale a alternativa correta em relação ao assunto Vamos lá, temos que melhorar a tensão de saída na baixa tensão do transformador Utilizando mudança de TAP E o que é o TAP? O TAP nada mais é do que um recurso para alterar a relação de transformação O número de espiras, ou do primário, ou do secundário, ou ambos E temos que lembrar da relação fundamental do transformador Tensão do primário está para o secundário Assim como número de espiras do primário está para o número de espiras do secundário Vamos considerar a tensão do primário, a média tensão Tensão do secundário, a baixa tensão Nesse caso, isolando a baixa tensão Ela será o produto da tensão do primário pela relação Número de espiras do secundário pelo número de espiras do primário Temos que aumentar essa relação E como podemos fazer isso? Podemos aumentar o TAP da baixa tensão Ou então, reduzir o TAP na alta tensão Dito isso, a resposta é a letra D de dado Porque diz que o TAP no lado de alta tensão Deve ser regulado para um valor de menor tensão Ou seja, o TAP deve ser reduzido Considere o circuito abaixo composto por uma fonte de tensão contínua de 10 volts E resistores R iguais de 150 ohms Determine a corrente da fonte de entrada Ou seja, a corrente elétrica total E para isso, temos que calcular a resistência equivalente E eu vou utilizar a regra das letrinhas Temos a fonte de 10 volts Fonte de tensão contínua Na saída positiva, eu chamarei potencial A Tudo que estiver diretamente conectado Também terá potencial A Enquanto no polo negativo, chamarei potencial B Tudo que estiver diretamente ligado Também terá potencial B E aqui nós podemos observar Que temos resistores entre potenciais iguais Então, eles estão em curto-circuito E não passa por eles corrente elétrica De tal modo que temos apenas 3 resistores Conectados entre os potenciais A e B Se eles estão sob os mesmos potenciais Significa que eles estão em paralelo Então, a resistência equivalente será R dividido por 3 150 dividido por 3 Resultando uma resistência equivalente de 50 ohms E a corrente elétrica total será Tensão da fonte dividida pela resistência equivalente A conhecida lei de Ohm Nesse caso, 10 dividido por 50 0,2 ampere E isso equivale a 200 miliamperes Alternativa correta, letra D de dado De forma geral, quando a potência nominal de uma subestação É superior a 500 KVA É conveniente a utilização de dois ou mais transformadores em paralelo Assinale a alternativa correta quanto aos requisitos de paralelismo de transformadores Vamos lá Temos que avaliar esse paralelo Paralelismo de transformadores Letra A A potência nominal dos transformadores deve ser igual no paralelismo Não é verdade Podem ser diferentes Não tem problema Existem várias situações onde eu já vi subestações com transformadores diferentes Um transformador de 100 MVA Outro transformador de 50 E ainda um terceiro de 33 MVA Letra B de bola Em um sistema trifásico O número de transformadores em paralelo Não pode ser superior a 3 Isso também não é verdade Não existe essa limitação Eu já vi subestações com até 6 transformadores em paralelo Normalmente o que limita o paralelismo É a potência de curto-circuito na subestação Letra C Somente será necessário um dispositivo de proteção Independentemente do número de transformadores Também não é verdade Por quê? Porque cada transformador terá seu sistema de proteção próprio E não um dispositivo de proteção para todos eles Aí perde o sentido Letra D de dado As tensões secundárias e impedâncias percentuais dos transformadores em paralelo Devem ser iguais Essa afirmativa é correta E essas duas condições Ela tem o objetivo de evitar a circulação de corrente entre os transformadores O que pode provocar sobrecarga Letra E Diferentes topologias de transformadores Por exemplo Um transformador ligado em estrela-estrela E outro em estrela-triângulo São permitidos Afirmativa incorreta Por quê? Porque nessa topologia Nós temos uma diferença de deslocamento angular E dessa forma não é permitido Os transformadores em paralelo Devem ter a mesma defasagem angular Isso é muito importante para evitar curto-circuito Analisa as afirmativas abaixo Os transformadores de corrente devem ser ligados em série com a carga E o secundário deve permanecer aberto quando os instrumentos são retirados Afirmativa falsa Veja Ligado em série Isso é verdade Mas se não houver instrumento Ele não pode ficar em vazio Em aberto Porque poderá haver uma elevada tensão no secundário Podendo até explodir o transformador de corrente Então, se não há instrumento conectado ao TC O secundário deve ser curto-circuitado Vamos à próxima A classe de exatidão dos transformadores de corrente É o máximo erro percentual Introduzido na medição Devido à instalação do transformador de corrente Afirmativa verdadeira Classe de exatidão É o máximo erro percentual Os transformadores de corrente Utilizados para medição Devem ser mais precisos Do que os transformadores de corrente Para proteção Afirmativa verdadeira Os transformadores de corrente para medição Tem menor classe de exatidão Ou seja Tem menor erro de medição São mais precisos Do que aqueles utilizados Para proteção E por fim O fator térmico deve ser utilizado Para multiplicar a temperatura ambiente Para determinar a temperatura de operação Do transformador de corrente Sem alterar a classe de exatidão da medida Essa afirmativa Ela é falsa O fator térmico Ele multiplica a corrente nominal Do transformador de corrente E assim você obterá A máxima corrente elétrica Que pode passar pelo TC Sem alterar a classe de exatidão da medida Dessa forma A alternativa correta É a letra C Nessa questão Temos uma carga trifásica Equilibrada E ela está sendo medida Através de voltímetro e amperímetro Numa das fases Observe que a medição É por fase E deseja saber Qual é o fator de potência da carga Perceba o seguinte Tensão de fase é dada 220 volts Lida pelo voltímetro Corrente de fase é dada Lida pelo amperímetro 5 amperes E também é dada A potência total Potência trifásica da carga 1650 watts Como vamos calcular O fator de potência Como a carga Ela é equilibrada Significa Que eu posso analisar Uma única fase De tal modo Que a potência Por fase Será um terço Da potência total Resultando 550 watts E nós sabemos Que a potência ativa Por fase É uma potência Monofásica Produto da tensão Pela corrente elétrica Pelo fator de potência Isolando o fator de potência Temos que ele é igual Potência da fase Dividido pela tensão E pela corrente elétrica Substituindo os valores Encontramos Fator de potência Da carga trifásica 0,5 Alternativa correta Letra A Nunca esqueça Numa carga trifásica É equilibrada A potência trifásica É o triplo Da potência De uma das fases Nessa questão Temos que fazer A correspondência Do relé de proteção Com a sua característica Vamos lá Primeiro deles É o relé diferencial percentual Que é um relé Que compara Corrente de entrada Com a corrente de saída Nos seus terminais E é bastante utilizado Em transformadores Em segundo Temos o relé De sobrecorrente E ele é muito conhecido Ele é sensibilizado Quando a corrente elétrica Ultrapassa Determinado valor Pré-determinado Esse é o objetivo Ou seja Evitar Sobrecorrente Em terceiro lugar Temos aqui O relé de distância Não tem nada a ver Com medição de distância Ele é um relé Muito utilizado Para linhas de transmissão De energia elétrica E ele atua Dependendo do valor De impedância Que ele registra Através Do TP E do TC Da linha Então A atuação Depende da impedância E por fim Relé de subtenção Ele atua Para evitar Subtenção Ou seja Ele é aplicado Em sistemas Que não pode funcionar Com tensão inferior A um valor Determinado Dessa forma A alternativa correta É a letra B de bola Nessa questão Temos o motor trifásico E temos que calcular A potência aparente Solicitada pela rede E no enunciado É dito que a potência mecânica No eixo do motor Vale 15 mil watts Que o rendimento Vale 80% 0,8 E o fator de potência É 0,6 O que é que nós temos Que lembrar Que a potência aparente Nada mais é Do que a potência mecânica Dividida pelo rendimento Obtemos assim então A potência ativa E depois dividimos Pelo fator de potência Essa é a fórmula geral Substituindo os valores Teremos então Que a potência do motor Vale 31,25 kVA Potência aparente Alternativa correta Letra E Nessa questão Temos que identificar O tipo da topologia Dessa rede de distribuição De energia elétrica E eu já posso dizer Que é uma topologia Em anel Porque derivado Da subestação De distribuição Temos dois caminhos Simultâneos Para todos os alimentadores É isso que caracteriza A topologia em anel E isso garante Maior confiabilidade Do que a topologia Radial E também A radial com recurso De tal modo Que a alternativa correta É a letra E Topologia em anel Nessa questão Temos um transformador De corrente Entre fonte e carga E registra No secundário Através do amperímetro Uma corrente elétrica De 10 amperes Também é dito Que a relação de espiras Entre primário e secundário Do TC É de 1 para 5 E pede-se para que calculemos A corrente do primário do TC Nesse caso Temos que lembrar Da relação fundamental Dos transformadores Número de espiras Do primário Está para o secundário Assim como Corrente elétrica Do secundário Está para o primário Isso vale para Transformador de potência TP TC Não importa Substituindo os valores Já temos que A relação de espiras Do primário Para o secundário É de 1 para 5 E que a corrente elétrica Medida no secundário É de 10 amperes Isolando a corrente elétrica Do primário 5 vezes 10 50 amperes Alternativa correta Letra D de dado Analise as afirmativas Abaixo Primeira As perdas no cobre Variam proporcionalmente A variação da carga Do transformador Essa afirmativa Ela é incorreta Por quê? Porque não varia Proporcionalmente A afirmativa é falsa Varia com o quadrado Da corrente da carga Lembre-se Que as perdas no cobre Elas são modeladas Como um resistor Em série Então Essas perdas Variam com o quadrado Da corrente Número 2 As perdas no ferro Em um transformador Não dependem Do regime de carga Não depende As perdas no ferro São aquelas perdas No núcleo magnético Corrente de Foucault E esterese Elas independem Do regime de carga Do transformador Então Então Afirmativa Verdadeira Número 3 As perdas no cobre Variam de forma quadrática A variação da carga É isso mesmo Verdadeiro Nós já verificamos isso Essas perdas variam Com o quadrado Da corrente elétrica Da carga Número 4 As perdas no ferro Não variam com a frequência Em que o transformador Está sendo utilizado E essa afirmativa Ela é falsa Por quê? Porque essas perdas no ferro E esterese E também Correntes parasitas Elas variam com a frequência Quanto maior a frequência Maior a variação Do fluxo magnético E com isso Maiores serão as perdas Por esterese E correntes parasitas Que são as perdas No ferro Dessa forma A alternativa correta É a letra C